É o CH da ZO, brabo demais, ele mesmo, é caujone, viaja não, eita, eita Nós é patrocínio delas, fortalece as safadas, sempre dando condição, ela joga bunda na minha vara Sabe que a firma é forte, nós só conta de malote, e em cima do robozão, a tropa te dá suporte Ela só acha que nós maltrata, xereca dela forte Gosta que maltrata, mas ele não vale nada, e sempre chama pra eu brotar só na intenção da bucetada Gosta que maltrata, mas ele não vale nada, e sempre chama pra eu brotar só na intenção Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha banda ardendo e só o uísque tá tendo DJ CL no beat, pra brabo demais Nós é patrocínio delas, fortalece as safadas Sempre dando condição, ela joga a bunda na minha vara Sabe que a firma é forte, nós só contas de malote E em cima do robozão, a tropa te dá suporte Elas acham que nós maltratam, xereca dela forte Gosta que maltrata, mas ele não vale nada E sempre chama pra eu brotar só na intenção Da bicho secada Gosta que maltrata, mas ele não vale nada E sempre chama pra eu brotar só na intenção Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou me abordar, dê-lo e só o uísque tá tendo Só maconha tá tendo, ele deixou me abordar, dê-lo e só o uísque tá tendo Só maconha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou me abordar, dê-lo e só o uísque tá tendo É o CH da CEO, Bravo demais, é ele mesmo em É caudione, viaja não, eita, eita